São 12h36, olha aqui gente, o Ministério Público está investigando denúncias de suposto abuso de autoridade por parte de policiais durante abordagens a dois advogados. A situação foi relatada ao promotor de justiça do controle externo da atividade policial. Balança aí. O presidente da comissão de prerrogativas da OAB, Sergipe, explica que um dos casos ocorreu na capital e o outro no município de Salgado. Nas duas situações, os advogados que por coincidência integram a comissão relataram supostos excessos nas abordagens feitas por policiais civis e militares. No caso aqui em Aracaju, foi determinado que o cidadão calasse a boca, ele se identificou como sendo advogado, dando o nome e o documento à hora. O policial não aceitou e mandou que ele voltasse, sentasse no carro, porque só falasse depois que ele autorizasse, os levou ele, o filho e outra pessoa para a parede, mandando ficar o tempo todo com as mãos na cabeça. No caso do advogado do interior, foi muito pior. Até porque quando o colega tentou falar, um dos policiais disse que calaria a boca dele, utilizando-se da mão, com tapas e o que fosse necessário. A OAB protocolou a denúncia na promotoria de justiça de controle externo à atividade policial do Ministério Público. A entidade pede uma apuração rigorosa dos fatos. Num primeiro momento, a OAB levou ao conhecimento a curadoria do controle externo, que é feita pelo Ministério Público do Estado. Em se tratando de policiais civis, também levamos ao conhecimento da Secretaria de Segurança Pública. E no outro caso, em se tratando de policiais militares, ao comando geral da polícia. Independentemente, a OAB vai fazer um procedimento interno e adotar as medidas que se fizerem necessárias, inclusive criminais contra as pessoas que abusaram da autoridade. O promotor de justiça que acompanha o caso vai solicitar informações aos comandos e corregedorias das polícias civil e militar sobre as denúncias. O procedimento administrativo deve ser concluído em aproximadamente 90 dias. Notadamente que nós iremos prefazer a sua apuração e, uma vez consubstanciada essa prática, nós iremos entrar com os processos que importam na apuração daquelas condutas. Nós podemos ter o abuso de autoridade propriamente dito, alguma outra conduta que esteja prevista no Código Penal, bem como a hipótese de improbidade administrativa. Também é cabível ainda sanções de natureza administrativa para os envolvidos em casos dessa natureza, na hipótese de se configurar tais condutas. Tanto o promotor de justiça quanto o representante da OAB lembram que nenhum agente público deve exercer abuso de autoridade a qualquer cidadão. Devemos respeitar as instituições e aqueles que fazem as instituições. Na realidade, nós defendemos não só o advogado. Antes dele, defendemos inclusive a sociedade. E ninguém da sociedade deve passar por vexames, tais como experimentados pelos colegas recentemente. Em hipótese alguma, seja ele alto ou baixo, gordo ou magro, homem ou mulher ou qualquer outra preferência que ele tenha, negro, branco, pardo, a autoridade policial, no caso dos profissionais da segurança pública, ou qualquer agente público, na hipótese de qualquer servidor público, deve tratar de forma igual. Deve-se observar o princípio da dignidade da pessoa humana. E outra coisa, nenhuma atitude violenta é justificável. Agora temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos e a finalização dessa investigação para saber exatamente o que aconteceu. Meio dia e quarenta, a Secretaria de Segurança Pública informou que quando for notificada pelo Ministério Público, vai tomar as medidas cabíveis.